A Polícia Civil de Presidente Prudente investiga dois homicídios que ocorreram no intervalo de 10 horas. Uma jovem de 18 anos e um homem de 25 foram assassinados. A polícia vê relação nos crimes. A jovem, de 18 anos, foi encontrada morta no apartamento onde morava, nesse conjunto habitacional, na zona sul de Prudente. Segundo a polícia, dois homens entraram no prédio e dispararam, ao menos cinco vezes. A movimentação flagrada por esta câmera de segurança durou cerca de um minuto. Os homens, de 34 e 44 anos, foram detidos horas depois de cometerem o crime. A polícia ainda investigava um primeiro assassinato quando recebeu a informação do homicídio da jovem. Quando conseguiu prender os suspeitos, a descoberta. São tios do rapaz, que na manhã do mesmo dia, foi espancado até a morte. Segundo conhecidos, Luiz Fernando Santos da Silva, de 25 anos, era ex-namorado da garota. Ele foi morto a golpes de capacete na esquina de casa, na zona norte de Prudente. Poucas horas depois, a polícia prendeu um suspeito que estava com essa motocicleta. A perícia constatou vestígios de sangue na moto e também num capacete. Nossa equipe flagrou ainda este carro em chamas. O incêndio estaria relacionado com o primeiro assassinato. No caso da jovem, um dos homens detidos confessou o crime. As investigações seguem agora sob responsabilidade da DIG.